Boa para nós meus parceiros Olha quem tá online aí Falei pra vocês? Olha nós aí Mais um dia aqui no Youtube Já vou tirar aquela capinha Não pode faltar E vamos embora Colocar um gás nela ali E vamos pra cima Mano Aqui é o seguinte A moto tá na reserva Vamos colocar uma gasolina E rapaziada No papo reto não Quando você quer fazer uma parada Já tenta fazer várias paradas Pra não conseguir Mano, logo eu pro Youtube Mano, logo eu quero Fazer vídeos de rapaziada Toda vez que eu faço, mano, é incrível Toda vez que eu faço Mano, dá alguma coisa de errado Vou mostrar pra vocês o vídeo que eu gravei ontem, mano A noite Já é o terceiro que eu tava tentando gravar a noite E dá ruim Duas vezes foi o áudio Uma vez foi a câmera que tava com muito zoom Mano, papo reto não Mano, papo reto não, mas é bagulho louco Mas vamos embora Colocar um gás aqui Boa, boa Beleza, mano? Veio 30, por favor De gasolina Valeu Aqui as ideias são o seguinte Dá uma atenção Aqui vem aqui Pronto Desligou o controle de tração ABS Tá ligado como funciona o procedimento Vambora Acredito Tô meio cuncun ainda, rapaz Mas algo menos Fica bom, filho Acredita Nossa Olha Aí vou que nós já tem Falta só o jet Calma, Paulo É isso que eu falo, rapaziada Tá vendo, mano? Bagulho pra mandar grau com essa moto aqui Essas ruas Mano Ondulação, rapaziada Se ela pega a ondulação, filho Tchau Ela pula, tá ligado? Aí, vocês viram o que aconteceu agora Vai, filma Onda de novo Toma Poupa, estribada Tô acima Quase que eu fui de F Bagulho é louco, rapaziada Tem que ter braço pra segurar, viu? Pra quem não entende, rapaziada Quando ela dá umas quicadas da queda ali, ó Pica ela passa a ondulação, tá ligado? Aí a morcidão dela, rapaziada É muito leve, mano Muito leve não, mano Muito mole, tá ligado? Aí pica ela nas morcideiras Ela pula Quando ela pula do chão Aí já era, filho Ela sabe, né? Mas, vamos pra cima Deixa o like aí, ó Se inscreve no canal Vambora Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês verem, tá ligado? O vídeo clorável Ah Minha primeira reação, né, mano? Primeira volta na moto Agora não já tá mais acostumado Opa Vai, carrinho Vai, carrinho Aqui é só assim, ó Toma Vou voltar lá pra tentar mandar mais outro Tentar não, vai mandar Não tem que tentar Ah Não é forte não, menino Oi, meus parceiros É nóis As vacas aí Vambora, filho Vambora, filho Papai do céu tá com nós Nada de ruim vai nos acontecer Acredita Vamos mandar o puro Puro do sucumilho verde Vambora, filho Toma Acredita Cortou? Vai, filho Rala Aff, Maria Acredita, filho Olha o Paulinho Mano, é que a bichona Pra você tomar cuidado Ela sai de lado, tá? Vambora Rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal E vambora E vambora Ave Maria Vocês conseguem sentir aí a força do ultratófio? Fala muito cão, hein, mano Poxa, o cara falou o quê? Ele tá moiado, será? Essa ruinha aqui Esse par fez agora Bem nova Essa aqui, ó Nossa Dá pra mandar uma aqui, será? Vamos ver Mano, tem que ter mão aqui pra segurar, hein? O dolo é muito forte, mano Olha a ondulação aqui, ó Dá mó medo, mano Tem que comprar a XR, cara Pra mandar uns vídeos pra vocês XR nós mandamos agora em qualquer lugar Subi e sobe Agora quando a ondulação desce aí, fio Fecha, fio Não posso esperar Vambora Rapaziada Eu espero, mano Eu espero, mano Que esse vídeo aqui Esteja gravando, mano Isso é louco, mano Já é a quarta vez que eu vou gravar Mas não vai me desanimar, não, fio Radazinho Ó, vem na contramão Que não pega, fio Já era Ô, vou mostrar Vamos ver como é que tá a traseira, né, mano Mandei um roladão lá pra essa Até que quebrou a placa Vocês viram aí o barulhão? A criatura passou lá embaixo, ó Tá ligado Aí, rapaziada O barulhão é muito foguete, mano Ó o pátio aí Ó o pátio aí Acredita, meus parceiros Nem deixei cortar muito Eu não consigo acontecer ali atrás, né Nossa, me assustei agora, mano Ó Toma Ó o perigo aí, ó Os pedestres Ô meu Deus do céu E aí, rapaziada Vocês tão gostando, como que é? Mano, fortalece nós aí Pra nós continuar, fio Tem dói, violão Meus parceiros Vou finalizar o vídeo por aqui, mano Deixa o like aí, ó Se inscreve no canal E vamos pra cima, hein Vamos pra cima Tchau, tchau Tchau Tchau